DJ, rei na produção, o mais bravo do seu pai Eu raci a destaque, sucesso com a mulherada Vamo que vamo, oh, véi Vamos que vamos, vamos que vamos que vamos, vamos que vamos Se eu te pedir tu vem, senta como ninguém Que eu vou te importando, sentando tá demais Rebola, baby, vai Que eu vou te colocando Senta na pica do pai Rebola, coisita demais Senta, baby, vai Senta, baby, vai Senta, baby, vai Rebola na pica do pai Senta, baby, vai Senta, baby, vai Eu te pedi também Senta, coisita demais Que eu vou te botando Cantando, coisita demais Rebola, baby, vai Que eu vou te colocando Senta na pica do pai Rebola, coisita demais Senta, baby, vai Senta, baby, vai Senta, baby, vai Senta, baby, vai Rebola na pica do pai Senta, baby, vai Senta, baby, vai DJ Rei na produção O mais bravo do seu palco Minha destaque, sucesso com a mulherada Eu te pedi tu vem, cê tá como ninguém Que eu vou te botando, sentando tá demais Rebola baby vai, que eu vou te colocando Senta na pica do pai, rebota a cojita demais Senta baby vai, senta baby vai, senta dividido vai Rebola na pica do pai, senta baby vai, senta baby vai Eu te pedi tu vem, cê tá como ninguém Que eu vou te botando, sentando tá demais Rebola baby vai, que eu vou te colocando Senta na pica do pai, rebota a cojita demais Senta baby vai, senta baby vai Senta baby vai, senta dividido vai Rebola na pica do pai, senta baby vai, senta baby vai Rebola na pica do pai, rebota a cojita demais